Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacobi e a Carla Zambelli, depois de ter suas redes sociais suspensas, de ter discutido com Bolsonaro no jantar do PL, partido que ambos fazem parte, de ter sido isolada de um grupo que Eduardo Bolsonaro está criando dentro do partido para fazer oposição à Lula e também depois dela ter negado o seu pedido para que tivesse as suas contas reativadas, mas ela sofreu mais um revés, eu quero trazer detalhes para vocês aqui, algumas reflexões que eu considero importantes, só que antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda, se puder se inscreva, nós alcançamos a marca de 102 mil inscritos e se você nos ajudar se inscrevendo, se não está inscrito ainda, se tiver, deixa o like, deixa o curtir, se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo e se puder compartilha para que mais pessoas venham para cá, porque nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor e com a sua ajuda a gente pode chegar cada vez mais longe. Pessoal, seguinte, PGR pede ao STF a apreensão de arma de Carla Zambelli, eu vou deixar links no comentário fixo que tratam do assunto, e num deles vai dizer que em parecer enviado ao STF nesta segunda, dia 19, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, recomendou a apreensão de uma arma de Carla Zambelli por indícios de porte ilegal. Então, vale destacar e reforçar antes que alguém venha aqui xingar Alexandre de Moraes, chamá-lo de ditador, enfim, porque dessa vez aqui foi a vice-PGR, que aguarda a decisão do Gilmar Mendes no STF, se acata ou não o pedido. Então, se Gilmar acatar e de fato ter que ir lá fazer a apreensão da arma de Zambelli, não duvida, a gente vai ver bolsonaristas criticando quem? O STF, é sempre assim, eles aprontam, provocam, o STF age, eles tentam sair como vítimas da perseguição do STF, do sistema, e eles insistem em se posicionar anti-sistema. O que não quer dizer que o STF não comete os seus erros e os seus abusos, sim, comete, comete muitos, e eu não sou desses que acham que o STF só acerta, não. Tem passado do ponto, em alguns casos não é de hoje, já vem aí há muitos anos. E por falar em PGR, o Augusto Aras, então aqui o caso foi da vice-Lindora, mas o PGR Augusto Aras, indicado e depois mantido no cargo por Bolsonaro, deseja ser reconduzido ao cargo por Lula. O seu período à frente da PGR termina em setembro de 2023, mas se Lula quiser, pode reconduzir Aras ao cargo. E Aras promete que terá a mesma postura que teve com Bolsonaro. Em outras palavras, na minha opinião, você pode discordar de mim, ou seja, não fazer nada diante de evidentes crimes cometidos, porque Aras foi, digamos assim, acionado várias vezes e foi engavetando, né, tudo que poderia complicar Bolsonaro por conta da atuação do atual presidente, seja da pandemia ou atentando contra a democracia. Então Aras é chamado aí por muitos de engavetador geral da República. E vamos ver qual vai ser a postura de Lula em relação a isso. E uma manchete do dia 19 já mostra alguma mudança na postura de Aras. Vai dizer aqui, vou deixar link também, Orçamento Secreto, PGR, muda de posição, acompanha Rosa Weber e defende fim das emendas de relator. Mas voltando aqui ao caso Zambelli, vai destacar aqui a matéria que a arma que será apreendida trata-se daquela que a deputada bolsonarista sacou contra um homem durante uma briga política nos Jardins, em São Paulo, na véspera do segundo turno. Isso aqui foi um caso que tomou uma repercussão muito grande. Membros ali do clã Bolsonaro apontam esse como um dos motivos para a derrota de Jair. Em vez deles assumirem também um fracasso do tal governo, ficam tentando pegar, sim, com alguma razão, porque isso aqui impactou muito nos votos nulos que seriam dados ali ou pessoas que nem saíram de casa para votar e, de repente, vendo aquela cena, ficaram motivadas a sair para votar no Lula. Então, sim, isso aqui não deixa o impacto, mas eles tentam buscar isso. Roberto Jefferson, a fala de Paulo Guedes, na semana decisiva para não reconhecer o fracasso que foi o atual governo. E aqui, voltando à matéria, diz que no parecer enviada a Gilmar Mendes, relator do caso no Supremo, Lindor argumentou que é necessário adotar medidas cautelares como a apreensão da arma de Zambelli para evitar novos delitos. Disse ela, o delito, disse, então, a vice-PGR. E disse mais, o tensionamento político atual, a iminente transição pacífica de poder e o porte indevido da arma de fogo para suposto exercício do direito de defesa da honra revelam que a suspensão cautelar do porte e a apreensão da arma de fogo são medidas suficientes para coibir a reiteração do delito investigado e resguardar a ordem pública. Ou seja, Zambelli, então, é considerada aqui uma ameaça diante do momento que vivemos. Mas, em meio às turbulências na vida de Zambelli, teve aqui um alento. Lindora, a vice-PGR, porém, optou por não apresentar denúncia contra a deputada. Caso a bolsonarista passasse a responder por crime comum no STF, ela correria o risco de perder o mandato ou até ser presa por ordem dos ministros. Ou seja, é uma boa notícia para a Zambelli. É melhor perder o porte de arma e a arma do que ir parar na cadeia e perder o mandato. O Metrópolis, aqui eu quero entrar num outro ponto que eu sei que é polêmico para muitos, mas o Metrópolis também abordou o assunto e eu quero destacar um ponto que me chama atenção sempre que eu ouço falar nesse caso, que é um exemplo de muitos outros do tipo. Em dois momentos, a matéria do Metrópolis destaca que Zambelli Armada perseguiu um homem negro. Aqui vale reforçar que existe situação em que a pessoa é perseguida pela cor da pele. Sim, eu não quero negar que existe um tratamento diferenciado de um racismo que sim está por aí. Não dá para negar isso, mas não foi o caso. O homem que provocou Zambelli tem vídeos disso e ela de forma irresponsável, desproporcional e, na minha opinião, criminosa, saca a arma e sai atrás do homem. Na minha opinião, não por conta da cor da pele, mas por causa da provocação. E eu insisto, isso aqui é crime, tem que ser punido. E a pessoa se vira moda. Qualquer provocação agora, alguém saca a arma e sai correndo atrás. Então tem que punir para evitar que isso se repita. Mas, detalhe, a Zambelli mentiu dizendo que foi empurrada quando se tem vídeos mostrando ela tropeçando e caindo sozinha. Mas, na medida em que a imprensa e setores também tentam explorar isso como um suposto ou possível racismo, acaba gerando uma discussão em torno de algo e tirando a gravidade daquilo que está escancarada aos olhos. que, independente da cor da pele, do gênero, orientação sexual da pessoa, teve um crime cometido ali. E aí, se você desvia isso, foi ou não foi racismo? Daqui a pouco, a direita, que sabe muito bem entrar nessas discussões, ela acaba se saindo melhor e o assunto principal, que é o crime cometido ali na véspera do segundo turno, acaba ficando em segundo plano. Então, esse é um ponto que a gente tem que começar a compreender. E o antagonista, que eu vou deixar dois links para vocês mesmos avaliarem. O antagonista, que é um veículo de comunicação considerado por muitos de direita, não coloca a questão da cor da pele. E o Metrópolis já, assim como outros carais, outros veículos aí, já coloca a questão da cor da pele. E esse é um ponto que a gente tem que começar também a observar como que a imprensa atua. E, na minha opinião, em alguns casos, acaba prejudicando a discussão principal que deveria ser feita. Bom, pessoal, então é isso. Eu quero saber também a opinião de vocês sobre tudo que foi falado aqui. Deixa aqui embaixo, porque ela é muito importante para a gente. E, se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham para o canal politizando um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.